Oi gente, tudo bem com vocês? E bora pra mais um vídeo. Hoje eu trouxe pra vocês um dia de vendas, espero muito que vocês gostem. E o primeiro pedido do dia foi um copo ouro branco, tô embalando aí. A referência dessa sacolinha craft que eu utilizo, eu vou deixar aqui embaixo na descrição pra vocês, tá bom? Aqui é o copo de maracujá com chocolate maravilhoso, gente. E voltando pra sacola craft, eu usei o carimbo maravilhoso da Dona Rê. Quem quiser adquirir, vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo, o Instagram dela. Gente, vocês veem aí que dá outro visual pra embalagem, né? E aí eu coloco também um cartãozinho, né? E grampeio dos dois lados. Aí foi mais um pedido, né? Um copo de maracujá. Esse é o terceiro pedido, um de maracujá e um de kitty cat. Essa sacola aí é a maior, né? A referência vai estar aqui embaixo pra vocês. E faço do mesmo jeito, tá bom? Carimbo ela e coloco o cartãozinho. Mais um pedido saindo. Por aqui os melhores dias de venda tá sendo domingo. Segunda também, porque segunda, aqui na minha região, a maioria das confeitarias, né? Elas fecham, tão de folga, né? Então, eu aproveito e deixo aberto, claro. E aí também vende bastante. E os dias mais parados, eu acho que são terça e quarta. Mas o pedido saiu aí, gente. Foi um copo Oreo e um copo kitty cat. Quem faz delivery também me conta aqui nos comentários quais dias que vocês conseguem vender mais. Quais dias são mais parados. Nós estávamos abrindo a loja do iFood às 5 da tarde, né? Saiu outro pedido aí, tá? Um copo kitty cat. Mas, às 5 da tarde, a gente não consegue aproveitar nada as vendas da parte da manhã, né? Então, a gente mudou. A gente tentou abrir mais cedo, uma hora da tarde. Mas, agora a gente tá tentando abrir às 11, ainda mais cedo, né? Saiu outro pedido aí, que foi dois copos, ouro branco e uma banoffee. E vocês veem aí que 90% dos pedidos são todos dos copos, né? E aí tem uns outros docinhos, né? Que é a banoffee, pão de mel. Esse pedido foi uma banoffee e um copo dois amores. E as vendas a gente faz pelo Instagram. Sempre vou divulgando lá. Pelo Facebook, no Marketplace, né? Do Facebook. Divulgo bastante. E o iFood, né? Que tem a loja aberta lá. Saiu mais um pedido aí, que foi um copo banoffee, né? Uma banoffee, um copo não. Uma banoffee. E vai sair um pedido aí pela iFood, aí eu vou mostrar pra vocês. Já saiu, na verdade. Já tá aqui embaladinho, tá vendo? Aí aqui eu vou só despachar o pedido, que foi um copo e uma banoffee. Aí eu despacho. E já saiu um novo pedido, ó. Fica aqui nessa parte de novo. Um copo mousse de maracujá, um sensação e uma coxinha de morango. Aí é só aceitar o pedido. Já embalei o pedido e agora é só mandar pra entrega. Mais um pedido muito bonito, que são dois copos e uma banoffee. E os copos, por enquanto, estamos com sete sabores. Eu vou trazer agora o oitavo sabor. Mais um pedido, um copo Kit Kat, um pão de mel com doce de leite e a banoffee. Pra quem quiser saber os valores, os copos são quinze. Qualquer sabor, tá bom? Ó, mais outro pedido saindo aí. Aí foi um copo e um pão de mel. O pão de mel é oito e a banoffee é dez. A banoffee no pote. Mais um pedido saindo via iFood. É um copo ouro branco. Vou aceitar aqui o pedido e já vou embalar. E esse dia foi um dia ótimo de vendas. Foi no domingo, né? Como eu falei pra vocês, na minha opinião é o melhor dia. E a gente tá ficando aberto até meia-noite. Às vezes até uma, duas horas da manhã. Depende, né? Porque tem dia que vai sair um pedido e a gente continua vendendo. Mais um pedido saindo, que foi um copo ouro e um copo Kit Kat. E eu já vou encerrando esse vídeo por aqui, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Bem rapidinho, mas gosto sempre de compartilhar com vocês. O último pedido foi dois copos Oreo. Não esquece de me ajudar com o like e deixar aqui embaixo o seu comentário. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!